E vocês sabem que os bandeirantes não passam por um bom momento agora. É verdade. Porque nessa época o bandeirante virou símbolo dos paulistas, porque ele era o cara que desbravava as nossas fronteiras e tudo mais. Ouviu falar bem dos bandeirantes a vida inteira, inclusive. A vida toda. E agora que você tá ouvindo falar que os bandeirantes eram mercenários. Eram apresadores violentos de indígenas escravizados, fugidos. Então essa tela, ela não funciona muito bem. Por isso que as pessoas relem. Porque agora nem dos bandeirantes você pode falar. O problema não é das escolas, sabe?